Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E o vídeo de hoje é muito especial e para quem está curioso, hoje eu vou contar tudo a respeito sobre a Conexão Gaia, o que é, por que ela nasceu e como tudo está acontecendo por lá. E ainda algumas pessoas que vão estar participando conosco. Então, vamos lá? E esse vídeo é para esclarecer para você o que é a Conexão Gaia, como ela está acontecendo. Mas primeiro eu vou contar para você o porquê que a Conexão Gaia nasceu. E para quem acompanha o canal SOS por Gaia, sabe que eu converso com muitas pessoas. E sempre trocamos experiências incríveis e surpreendentes. E toda vez que nós finalizamos a conversa, vocês querem um encontro. E pensando nisso, conversando com Deus e pedindo direcionamento, eu sempre recebia os sinais de que esse encontro precisava acontecer. Então, o universo sempre dá um jeito, né gente? A gente conecta as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E de repente, nós temos aí o lugar que esse encontro vai acontecer e as pessoas que vão estar participando, os colaboradores que vão estar participando junto conosco. E agora eu quero mostrar para vocês aonde esse encontro vai acontecer. E agora eu quero mostrar para vocês. E aí, gente, gostaram? Então agora, preparem-se, aperte o cinto, porque vocês vão conhecer algumas pessoas que estarão lá conosco. Bom dia, bom dia, Michele, bom dia a todos. Eu sou o Katamreta, sou professor de Teologia e Filosofia Védica, sou instrutor de Yoga, trabalho como terapeuta, trabalho com Ayurveda, estudo atualmente a Astrologia Védica. Então, a ideia fantástica desse encontro é que a gente realmente se conecte com a nossa essência primordial, nossa essência divina, que também é a essência do planeta de Galha. Esse vídeo tem por objetivo fazer com que a gente tenha esse primeiro contato e troque, nem que seja energias, vibração, ressoar e aí ressoar alto. Essa nova mudança para o planeta, essa vibração que está cada vez mais se elevando, ascendendo, a gente entende que é uma situação que o planeta passa de maneira típica e, por isso, todo esse movimento, esse movimento em despertar, despertar a nossa consciência original. Mas estar aqui com vocês vai ser fantástico, a nossa troca, a nossa troca de saber, a nossa troca de energia, a nossa troca de vibração, a nossa troca de consciência, nesse momento tão ímpar. Olá, eu sou a Amanda Malta e eu estou imensamente feliz e grata por fazer parte dessa equipe linda do SOS por Gaia. E esse caminho acabou me trazendo para vivenciar, experienciar as cores, os tons, os cheiros, os aromas que são energias vibracionais. Espero receber vocês com todo o amor do mundo nessa conexão maravilhosa. A terapia das varedas mágicas é uma terapia de desbloqueios emocionais. E se você tiver interesse em conhecer e experimentar, sentir os benefícios dessa terapia incrível, também vão estar na Conexão Gaia. De conexão com a natureza, relaxamento e desbloqueio. Olá! Conectado com extra natureza, todos podem alcançar e manter um estado natural de equilíbrio. Aguardo você aqui com muito amor. Olá, pessoal! Eu sou Cristiana Araújo, estou aqui com esse sol maravilhoso para dizer para vocês que eu também vou estar no Conexão Gaia e vou trazer para vocês todo o meu trabalho, toda a minha experiência com as nossas crianças, cristais, índigo, crianças arco-íris e as crianças diamantes, que são crianças superdotadas. Elas têm altas habilidades de superdotação e nós temos que saber o que fazer com elas. Nós estaremos lá em abril de 2020 no Conexão Gaia. Eu espero vocês lá. Grande abraço, grande beijo! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Mari Tozon e vim dar boas-vindas a vocês todos que estarão conosco no Conexão Gaia em abril de 2020. Vai ser um momento muito especial, um momento transformador e eu vou estar lá dividindo com vocês como que a inteligência emocional e espiritual me salvou de tantas coisas nos últimos 20 anos da minha vida. E deixo aqui assim, o meu abraço, todo o meu carinho e aguardem porque coisas incríveis acontecerão em abril de 2020. Um beijo grande! Olá, amados! Meu nome é Isadora Klem. Eu faço parte da Conexão Gaia e nesse dia tão lindo e tão maravilhoso desse evento eu vou estar trazendo para vocês uma vivência profunda e de cura para que vocês saiam de lá transformados e ainda mais conectados com a nossa mãe Gaia. E agora eu vou contar para vocês o que é a Conexão Gaia e como tudo vai acontecer. A Conexão Gaia ela é uma conexão molecular do nosso corpo físico, nossa alma, nossos corações juntamente com a mãe Gaia. Será um momento muito especial e muito importante para todos nós. E por isso nós faremos uma imersão. a partir do dia 3 de abril de 2020 nós faremos o check-in às 17 horas ficaremos imersos então até o dia 5 de abril de 2020 às 13 horas. E tudo isso para você poder se organizar voltar para casa com maior tranquilidade e começar uma segunda-feira completamente diferente. Será um final de semana muito especial e importante para todos nós. E se você está preparado para fazer essa conexão conosco as inscrições estão abertas porém nós temos apenas 100 vagas para essa primeira imersão. E se você quiser participar da Conexão Gaia então clique no botão inscreva-se e seja bem-vindo à Conexão Gaia. Nos encontramos no dia 3 de abril de 2020 fisicamente e eu terei o maior prazer em abraçá-lo. Uma imensa gratidão por fazer parte desta construção. Um beijo no seu coração. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Aleluia! Bem-vindo ao Conexão Gaia me chamo Angela e também vou estar presente nesse encontro cheio de luz. Eu vou ficar com o primeiro contato de vocês com qualquer tipo de informação que vocês necessitarem. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo eu também estou participando do Conexão Gaia vou estar presente com todos vocês diretamente no evento e faço todo o trabalho aqui de bastidores para deixar tudo certinho na parte de planejamento. Valeu!